Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esses lindos cortadores de chanel. O dia das mães está chegando e dá pra enfeitar, dá pra enfeitar doce, dá pra enfeitar cupcake, dá pra enfeitar, sei lá, um pão de mel, que vocês fizerem. Olha que coisa linda a caixinha, olha. Fiz um disquinho, deixei o disquinho chegar, secar, né, e depois colei ali em cima do doce. Aqui eu tô usando, como nos disquinhos, como também aqui nessa pasta, a massa elástica da marca Décor, né, que é aquela massa que a gente usa pra decoração. Eu vendo na minha loja, é uma pasta importada da Argentina e quem fabrica é a Marcela Sanches. Aqui eu já tenho um pedaço da pasta, ó, fininho, já abri bem fininho e deixei secar um pouquinho, né, então, eu não acabei de abrir, deixei ela um pouquinho aqui pra ficar mais fácil de cortar e de retirar. O que é que nós vamos fazer? Os cortadores são de excelente qualidade e tem esse lugar pra pega aqui do lado de cá, né? Então, o que é que eu faço? Coloco, pressiono e arrasto, só. Olha aqui que facilidade. Passo o dedinho, né, lógico, pra tirar rebarba se tiver. Venho aqui, tiro o excesso de um lado e de outro, tiro o meio e olha aqui como sai fácil. Então, é a pasta certa, né, gente? No molde certo. Olha que lindo. Vou deixar aqui. E assim corta-se bem qualquer um deles. Até esse aqui pequenininho, que eu já deixei ali pra vocês, eu vou cortar e vou tirar um pra vocês verem. Olha aqui. Ó, faço a mesma coisa, pressiono e arrasto. Ó, saiu tudo. Vem aqui, retira o excesso. Olha lá. O cortador é bom, né, gente? A pasta é boa, tá correta, tá na espessura certa. Fica lá dentro só realmente o que tem que ficar. E aí a gente tira, ó. Tirei a letra E. A gente tira com muita facilidade, ó. Aqui, é lógico que é pequenininho, né? A gente tira primeiro as extremidades, pra depois colocar. Mas a letra é linda e fica perfeita. Aqui eu tenho ela toda cortadinha. Já cortei e já coloquei aqui pra vocês verem, olha. Que lindo que fica. A gente tem também esse modelinho aqui, que é esse que eu pus aqui. E ele é solto. Ele é lindo, ele é mais gordinho. Da mesma maneira, gente. A gente põe, pressiona e... E só faz assim, ó. Tira o excesso. Esse é legal, ele é soltinho. Pra lá, pra cá. Mas ele é todo solto, ó. Esse aqui também sai. Esse pedacinho que tá aqui no meio, ó. Bem pequenininho. Ó. Viu? E aí aqui sai da mesma maneira, com a mesma facilidade. Aí aqui, é aquele chanel que a gente faz assim, ó. Assim. Aí, esse completa o C de K. E esse completa o C de K. É muito lindo também. Olha como é muito lindo. Ele fica muito bonito também. Ele é todo separadinho. E vocês viram aqui como é que sai com a maior facilidade, né? Ó. Ó. Não tem dificuldade. Se você usar a pasta certa, na espessura certa, não tem erro. Ainda tem esse aqui também. Se você quiser fazer o símbolo inteiro, ou então se você quiser usar só o pititinho do meio. Por exemplo, você vai fazer um brigadeiro e quer enfeitar assim, bem delicadamente, só aquela partezinha de cima do brigadeiro, né? Olha aqui o que que sai, gente. Olha o meio. Pasta certa, espessura correta. E é lógico, o cortador correto. Se você quiser montar todo o símbolo, você monta também. Mas é muito lindo e delicado esse do meio aqui. Pra você poder decorar um brigadeiro que você fizer. Um brigadeiro gourmet. Olha a delicadeza disso aqui. E olha a facilidade que corta, né? É bem pequenininho, gente. Eu vou colocar aqui do lado do grande, só pra vocês terem a ideia do tamanho que é. Olha aqui. Como ele é pequenininho. Né? Seria pra botar em cima do brigadeiro gourmet. Ai, ficaria lindo, né, gente? Tudo de bom. Então, é isso, ó. Por hoje é só. Então, a dica de hoje são esses cortadores da Chanel. Pra enfeitar aí seus doces, até bolo, bolsa, né? Formato de bolsa, sapato. Pode fazer um sapato, uma sandália de açúcar, né? Eu até postei por esses dias. Também, pra os dias das mães. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E aí Obrigado.